Música Durante milhões de anos o cérebro humano se adaptou aos desafios da escrita, da leitura e mais recentemente da comunicação digital. Hoje essa adaptação tem um foco, velocidade. Nossas ações são regidas pelas áreas pré-motor e motora do córtex cerebral. Crianças que cresceram na era digital são excepcionalmente aptas e rápidas em suas ações graças aos efeitos de videogames baseados em recompensas que estão acostumadas a jogar. Esse princípio básico e motivador de gratificação libera dopamina, estimulante natural encontrado no córtex pré-frontal e no sistema límbico que influencia o comportamento. Música Multitarefas, os chamados nativos digitais, têm uma tendência a armazenar ligações em vez de conteúdo, muitas vezes sem fundamentação ou sem parar para pensar. Essa pausa é indispensável em certos jogos de combate, em que o comando motor, cedendo ao impulso do cérebro, leva a um ato de violência. Música Eles têm memória superficial, contrária à inteligência literária, mas linear, que retém a informação em profundidade graças a um sistema cognitivo realizado pelo córtex pré-frontal. Ao assumir o controle cognitivo dessa área do cérebro, os nativos digitais devem resistir aos instintos e reflexos automáticos acionados pela tela do computador. Resistir a esses impulsos permite resistir também às manipulações de pensamentos, crenças e do raciocínio. E graças à educação e aprendizagem, é possível construir uma forma de pensamento para estimular a criatividade. Música Música